Jurda para ennemoriar os senhores, golaço tremendo, golaço! Perleco! Perleco! El Cababri também uma surpresa no 11, aquele que pertence à equipa do Sub-23 do Anderlec. Tem apenas 19 anos. Novamente ali Kevin, gesto técnico-artístico. Fazer com que a bola sobra para Vargas e que grande defesa! Quase que Vargas conseguiu... Van Dries. Para já com uma arbitragem segura. Com a ajuda do vídeo-árbitro, também tomou muito bem essa decisão. Tentar pelo menos... Estar com a fórmula dos primeiros 15, 20 minutos, onde o Anderlec foi realmente mandão na partida e esteve próximo. Lá vai o... Com a bola a chegar até Vargas. Muito bem, Ronaldo Vargas. Venezuela é a cruzar. Pode surgir. Agora há de mostrar aqui algumas dificuldades. Atenção que há... A superioridade numérica pode ser o golo da West End, mas muita demora. O lado pudesse ter sido a melhor opção. Surgia desmarcado Jeremy Doku, ao segundo poste. Mas não se pode apontar o dedo a um jogador que entra na grande área e tenha ali pelo menos um ângulo para poder fazer o remate, que surge agora com o golo. Gol do... Toda perentemoniada, senhores. Gol do tremendo, gol do... Transcrição e Legendas Pedro Negri